Bem-vindos ao ciclo de palestra AMBI do 2020. Meu nome é Jader Lugon Jr., sou engenheiro mecânico e professor do Instituto Federal Fluminense. Vou apresentar para vocês, nessa palestra, o desenvolvimento de modelos para avaliação do transporte de contaminantes em bacias hidrográficas e no oceano. Bom, apresentando então o roteiro da nossa palestra, primeiramente eu vou falar sobre a contaminação de recursos hídricos, falar sobre as ferramentas computacionais que nós utilizamos, tanto de códigos que foram desenvolvidos pelo grupo de pesquisa para essa finalidade, e também apresentar a plataforma Moïd, na qual nós construímos modelos e utilizamos em nossas pesquisas. A seguir eu vou falar sobre fontes de informação, onde é que nós obtemos dados, tanto para a construção dos modelos, dados necessários a rodar esses modelos e obter as simulações, e também informações que são usadas para comparar resultados entre as simulações e medições que foram obtidas para fins de validação. E, por último, apresentar estudos de caso. Bem, para falar então sobre a contaminação de recursos hídricos, nós, primeiramente, vamos definir o que são recursos hídricos. Eles são constituídos de todas as águas naturais disponíveis no planeta, independente do seu estado, pode ser vapor, líquido ou sólido, e que tenham utilidade para o ser humano. Então, é uma definição bem ampla, o que vai caracterizá-la é a sua utilidade. Então, como uso, nós podemos citar a dessedentação, irrigação, a diluição do esgoto sanitário, geração de energia elétrica, pesca, psicultura, navegação, e a contaminação vai ser justamente o despejo de alguma substância, qualquer problema que aconteça, que prejudique a sua qualidade. A contaminação de recursos hídricos pode se dar de diversas formas. Eu posso ter uma ocorrência pontual, acidental, que aconteça, ou uma rotina operacional ser o resultado de algo que acontece de uma forma rotineira. Por exemplo, nós temos um acidente causado durante uma operação offshore, um rompimento de uma tubulação, ou algum defeito no equipamento, e que cause uma descarga de óleo. Outra coisa que pode acontecer, de uma forma rotineira, não depende de um acidente, é o uso de fertilizantes e pesticidas, que são depositados no solo para fins de melhorar a agricultura. Esse material vai ser listiviado e vai chegar ao corpo hídrico, causando problemas. Ação normal, que nós conhecemos nas cidades e tudo também, é o despejo de esgoto sanitário, tratado ou muitas vezes não tratado, diretamente no corpo hídrico, causando problemas em sua contaminação. E o descarte de efluentes industriais, que tem diversos compostos que podem prejudicar a sua qualidade. Apresentando, então, as ferramentas computacionais que nós temos utilizados nas nossas pesquisas. Muitas vezes nós temos desenvolvido códigos próprios, pelo grupo de pesquisa, modelos construídos para simular o transporte de contaminantes em rios, e também o desenvolvimento de algoritmos de otimização, utilizados para calibração desses modelos. Então, temos feito, construído o software, e algumas vezes temos utilizado um software Moid, que foi desenvolvido pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, e que nós construímos modelos utilizando o software distribuído por eles. A motivação para o desenvolvimento da nossa ferramenta computacional começou no estudo do Rio Macaé, que está representado aqui, a sua localização, e nós temos interesse na região que está representada aqui, dentro desse retângulo, em que podemos ver esse trecho retilinizado. Foi uma operação do DNOS, em que você eliminou os meandros que o rio percorria, o trajeto original dele, e promoveu que o seu fluxo passe por esse canal retilinizado. A partir dessa retilinização, ficou óbvia a simplificação do trajeto desse rio, ele deixa de ter os meandros e toda aquela complexidade, Então, nós temos aqui a representação, um desenho esquemático desse rio, em que as margens estão representadas na cor azul, e nós temos o rio fluindo da esquerda para a direita, exatamente como estava no mapa anterior. Então, a ideia é que você tenha um contaminante sendo lançado nesse rio, e que nós possamos fazer uma simulação da sua pluma. Como é que ela vai se desenvolver o transporte advectivo e a dispersão desse poluente ao longo dessa trajetória. Isso pode ser modelado pela equação diferencial, que está representada do lado direito da tela, e que, no caso, foi resolvida através do método de diferenças finitas. Outras importantes ferramentas computacionais que o nosso grupo desenvolveu, são voltadas para a calibração automática de modelos. São ferramentas desenvolvidas para você ajustar, de alguma forma, o modelo computacional, para que ele dê melhor resultado. Nós pegamos dados que são obtidos no campo, algum parâmetro, alguma medida, que nós podemos observar experimentalmente, medir lá no corpo hídrico, e utilizamos uma solução, o nosso modelo, para calcular aquela mesma medida. E, a partir dali, nós comparamos essas duas informações. E fazemos uma modificação de alguns parâmetros de entrada desse modelo, para que ele represente melhor o corpo hídrico, represente melhor aquelas simulações. A partir dali, nós poderemos utilizar o modelo, quando não tivermos disponível mais medidas lá naquele corpo hídrico. Nós vamos ter essas medidas sendo simuladas, sendo obtidas direto no computador, e não mais fazendo as medições. Essas ferramentas foram desenvolvidas em Pascal, em C, usando métodos computacionais, métodos como o Levenberg-Macquart, redes neurais artificiais, Simulate Nalilin, Luia-Cola, são todos métodos voltados para a otimização. Foi desenvolvido também pelo grupo, a plataforma GRIP, General Inverse Problem Platform, foi desenvolvida em R, está disponível para download, e ela permite justamente rodar essas soluções para problemas inversos, e usando os dados experimentais e um modelo computacional construído em outra linguagem, e fazer os cálculos necessários para essa calibração. Nós podemos fazer um estudo, por exemplo, de matriz de sensibilidade, ver o quanto o modelo é sensível a uma mudança naqueles parâmetros, ver se ele apresenta uma sensibilidade, modifica um pouco o parâmetro, e veja o quanto ele modifica os resultados, a saída, e até mesmo a solução do problema inverso, que é ter os parâmetros estimados, a solução e o ajuste do modelo que eu desejo. Bem, utilizando esse software, nós temos algumas publicações desenvolvidas desde 2008, resolvendo problemas inversos, publicações feitas pelo Instituto Federal Fluminense, o ERG, CURRAI, que é uma universidade em Cuba, e publicações na Inverse Problems in Science Engineering, e na Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Apresentando, então, o software Moid, a plataforma Moid foi desenvolvida pelo Instituto Superior Técnico, pela equipe da Universidade de Lisboa, nós podemos encontrar informações nesse endereço, moid.com. Bom, apresentando em maiores detalhes agora, a solução do Moid Land, a solução voltada para a bacia hidrográfica. Então, o escoamento superficial na bacia hidrográfica vai ter uma solução 2D. Eu vou ter esse fluxo em toda a bacia hidrográfica, com o atrito que acontece na superfície, e com toda a representação desse fenômeno. Já na rede de drenagem, a solução vai ser unidimensional, vai ser 1D. Então, eu tenho lá o escoamento de um nó para o outro, de uma seção para outra, percorrendo como um escoamento unidimensional. O escoamento no solo, eu vou ter a infiltração e a percolação da água no solo, sendo representada de acordo com as camadas. Então, eu vou ter uma solução 3D para a água que infiltra no Moid Land. Bom, falando então do Moid Water, nós temos nessa figura a representação do sistema, onde nós temos três compartimentos, a atmosfera, a água e o sedimento. Na parte superior da tela atmosfera, nós temos lá várias informações que podem ser obtidas e colocadas no modelo em relação a ventos, em relação à precipitação, à radiação solar, e que vão estar passando para a água, para o corpo hídrico, através daquela interface, interface água-ar. Depois, na água, nós temos vários fenômenos modelados, em que nós temos a hidrodinâmica, propriedades da água, turbulência, cada um desses módulos vão estar sendo resolvidos. E na parte inferior da tela, nós temos a área com os sedimentos, em que nós temos informações sendo passadas também pela interface sedimento-água. Então, essa interação entre esses módulos é que vai permitir nós fazermos a simulação do corpo hídrico, no caso do oceano. Muitas vezes eu tenho a necessidade de construir um modelo ou de rodar um cenário de interesse lá para o meu estudo, né? Então, eu preciso de informações. E essas informações podem estar disponíveis na internet para você fazer a pesquisa e a construção. No caso, por exemplo, ao construir um modelo de bacia hidrográfica no Moidland, uma fonte de informação interessante é essa do Topodata, onde eu posso obter dados de altimetria da nossa região de interesse, ou seja, da bacia hidrográfica. É só selecionar lá os dados e tudo e fazer o download desses dados. No caso da construção de um modelo no Moidwater, eu posso estar construindo um modelo oceânico, e aí eu tenho dados aqui nesse projeto, que é o Gébico. É um projeto inglês e ele disponibiliza dados de batimetria em todo o oceano. Então, é só selecionar a região certa e obter os dados de profundidade. Então, isso é necessário para a construção do modelo. Bom, falando agora da atmosfera, né? Eu posso estar interessado na bacia hidrográfica de medições da precipitação. Então, eu tenho dados do IMET. São estações meteorológicas onde eu posso obter essas informações e são disponibilizadas séries temporais em determinada posição onde o IMET mantém uma estação meteorológica e faz medida, por exemplo, de temperatura, de precipitação, radiação solar. E a gente vai entrar com esses dados dentro do modelo. No caso de um modelo oceânico, eu estou interessado também em temperatura, precipitação, ventos. Então, eu posso utilizar dados aqui do GFS, Global Forecast System, onde eu obtenho esses dados atmosféricos gratuitamente para download. Eu preciso ter informações de condições iniciais e condições de fronteira na região de interesse que eu estou simulando, que eu estou estudando, né? Então, informações podem ser obtidas nesse site, Copérnicos, onde eu tenho um modelo oceânico, o MyOcean, e obtenho dados fisico-químicos para a entrada no nosso modelo. E para fins de validação, para comparar se esse modelo está obtendo resultados razoáveis e adequados, né? Eu posso fazer a comparação para validação com informações aí das boias Argo. São boias que ficam soltas no oceano e medem profundidade e salinidade ao longo de um perfil, ao longo da profundidade, né? E aí ela disponibiliza esses dados para download aí nesse site. Apresentando, então, o primeiro estudo de caso, nós usamos o Moediland para fazer um estudo do Rio Macaé. O objetivo foi estudar medidas para... intervenções poderiam ser feitas no Rio Macaé para redução de alagamentos urbanos, né? Então, nós fizemos um estudo, nós temos aí a representação da bacia hidrográfica, e aqui nós temos, nesse ponto, eu teria a instalação de um reservatório, né? E nós queríamos avaliar se a introdução desse reservatório poderia fazer uma redução dos alagamentos no município de Macaé, que está situado aqui, né? Então, nós fizemos uma simulação no Moediland e comparamos. No caso de eu não ter a construção do reservatório, considerando uma chuva de 50 anos, eu teria esse comportamento, né? Uma onda de cheia com uma vazão aí elevada chegando na região de Macaé. E no caso, após a introdução do reservatório, eu teria uma pequena redução na intensidade dessa onda de cheia e na ocorrência do alagamento. Bem, esse estudo, ele foi resultado de uma pesquisa de mestrado da aluna Luísa Tavares, em 2017, e resultou da publicação de artigos em revistas aqui, Journal of Urban Environmental Engineering, com publicações do IFE, UF e UERJ, e também na revista Ciência e Natura. Um segundo estudo de caso, nós fizemos um modelo para a região da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço, em Nova Friburgo. Aqui nós temos a localização dessa área, né? Fica no Parque Estadual de Três Picos, e onde nós temos muita atividade agrícola, e nos interessava fazer esse estudo com o Moidland. A primeira etapa foi a construção do modelo, né? Então, nós temos aí informações topográficas que vieram lá do Topodata, e a construção do modelo digital do terreno e da rede de drenagem no Moidland. Também o mapa de uso do solo, delimitando áreas onde eu tenho rocha, floresta, áreas de cultivo, né? Todas essas são informações que nós colocamos no Moidland, para serem consideradas. Informações sobre o tipo de solo foram obtidas na Embrapa, então nós temos características diferentes do solo, com a própria textura do solo sendo considerada, e consideramos dados de precipitação, informações meteorológicas, de uma estação do IMET, que está presente ali na região, e que é uma pequena bacia hidrográfica, ela tem 64 km², então ela permite ser considerada uma chuva uniforme em toda essa região. Com o modelo construído, nós podemos fazer uma avaliação aí do escoamento, e comparar os dados simulados para vazão, prevista pelo modelo, feito no Moid, e com medidas da Agência Nacional de Água, que está em azul, né? O Moid está os dados em vermelho. Nós observamos que foi possível perceber os picos, né? onde você tem uma intensidade maior na vazão, e há uma diferença, que é o escoamento de base. Esse escoamento de base, ele necessita de um ajuste, e de rodar por mais tempo o escoamento no meio poroso, para que ele consiga representar adequadamente. Esse será motivo aí de trabalho futuro nesse modelo. Nesse estudo, nós estávamos interessados em fazer a simulação para o uso de pesticida no solo. É uma região agrícola em que nós simulamos o lançamento, o uso de 15 kg por hectare por dia no solo, e fazemos a avaliação dessa percolação do pesticida, desse transporte na bacia hidrográfica e até a rede de drenagem, né? E esse estudo ainda precisa ser validado, aprofundado, né? Mas nós tivemos publicação em um congresso aí em 2018, fazendo esse trabalho aí sobre a concentração de pesticida. No caso, um pesticida considerado como conservativo. No caso de estudo 3, nós fizemos um estudo hidrológico na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, e nesse mapa nós temos a localização da bacia hidrográfica, né? E fizemos a construção de um modelo atmosférico para poder prever, para poder fazer a simulação da precipitação usando o modelo WRF. Então aí você tem a representação de dois modelos, de dois domínios, o domínio 1 e o domínio 2, onde eu tenho um refinamento da malha para ter uma melhor solução na bacia hidrográfica. Então aí no Moidland, nós temos a representação da topografia da bacia hidrográfica, e já com a rede de drenagem construída, né? No Moidland, e nós temos aqui a região de Campos, né? Onde nós temos o exultório da bacia, aqui na área superior da tela, e nós temos aí a localização aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, dá para a gente localizar a região. Nessa figura nós temos a representação da simulação da precipitação feita na bacia hidrográfica utilizando o modelo WRF. Na figura A nós temos uma interpolação das medições que estão disponíveis nas estações meteorológicas presentes na bacia hidrográfica, né? E nas figuras B, C, D e E, nós temos resultados das simulações feitas com o WRF, com diferenças configurações. Aqui nós temos resultados já da vazão medida lá em Campos dos Goitacazes. No caso, a vazão modelada está em vermelho, né? E a vazão medida na estação fluviométrica observada, né? Ela está na cor azul, e a gente observa que o modelo conseguiu representar os fenômenos da bacia. Esse resultado foi apresentado na defesa de mestrado do aluno Diego Salles, agora em 2020. No estudo de caso 4, já foi com o Moidwater. Nós estamos estudando agora a região oceânica. Nós temos aí a representação do estado do Rio, nós temos aqui a região de Campos, Macaé, aqui, ó, nós temos a região de Campos, poços nesse mapa, né? A região aqui de armação de Búzios, né? Aqui nessa figura, nós temos a representação da área de exploração de petróleo, as áreas leiloadas da bacia de Campos, né? E temos três poços. Observe que eles têm posições diferentes aqui, são poços hipotéticos, eles estão aqui representados, representados, escolhidos por terem profundidades diferentes. Então, aqui é um mapa batimétrico, em que a profundidade mais rasa está representada na cor azul, e conforme você aumenta a profundidade, vai sendo representado para a cor vermelha. Então, nós temos profundidades maiores aí, nesse poço W3. Fizemos uma simulação de um acidente usando, é um acidente blowout, usando o modelo do Moidwater. Mas, num primeiro estudo, nós usamos uma solução bidimensional. Então, nós teríamos o escoamento, a descarga do blowout, sendo lançado diretamente na superfície. Muitos estudos consideram assim, como se não tivesse a coluna d'água e todo o lançamento do blowout acontecesse na superfície. E aí nós temos o resultado simulado aqui na cor preta, que seria esse o caso aqui. Aqui também, nós temos na cor preta o resultado aqui desse escoamento. e nós queríamos ver como é que seria o comportamento caso você tivesse uma... não considerasse essa simplificação e fizesse um modelo tridimensional com o blowout acontecendo realmente na parte inferior do modelo, e ele percorrendo toda a coluna d'água antes dele se espalhar na superfície. então essa simulação foi feita na cor vermelha e nós podemos observar as diferenças de comportamento dessas duas simulações. Então esse resultado do Moiti Water foi levado para o R para a gente poder fazer uma série de contas e verificar quando é que seria adequado fazer essa simplificação e usar o modelo 2D para fazer esses estudos ambientais, e quando que nós deveríamos estar utilizando uma solução mais complexa considerando que o problema é tridimensional e colocar o blowout na profundidade adequada. Principalmente quando a lâmina d'água é maior, né? E então o intervalo em que essas gotículas estão percorrendo a coluna d'água dão mais influência na solução. Esse resultado foi do... da pesquisa de mestrado do aluno Pedro Melo Paiva em 2016 foi publicado aí na revista Stotten Science of the Total Environment com participação aí do IFE e da UERJ. No estudo de caso 5 nós continuamos usando o Moiti Water, né? E fizemos um estudo nós fomos chamados para estudar um acidente ocorrido no Porto de Santos em 2017 um acidente em que foram tombados contêineres num navio e caíram no oceano e aqui nós temos umas fotos para vocês verem o o estado desses contêineres virados aí devido ao mau tempo nesse navio. Para fazer esse estudo nós fizemos a modelagem no Moiti Water usando quatro domínios encaixados aí começando com um domínio na América do Sul e a cada a cada encaixe desse nós temos um melhor uma melhor resolução e células menores para representar a região, né? Enquanto nós temos no domínio um nós temos 12 km no domínio 2 nós mantivemos 12 km no 3 eu já tenho 2.400 metros e no domínio 4 eu tenho aí uma resolução de 800 metros é quando eu estou estudando já a região lá de Ilhabela onde aconteceu o o acidente o acidente foi no Porto de Santos que está aqui e aqui nós temos a região da Ilhabela nós estamos resolvendo primeiro a hidrodinâmica para fins de validação nós fazemos uma comparação da temperatura superficial do oceano então obtemos informações de satélites então medidas da temperatura superficial medidas por satélites e comparamos com medidas previstas lá pelo Moïd resultados do modelo e aí a comparação disso permite a gente avaliar que o modelo está adequado que ele está representando adequadamente a região de estudo ainda para fins de validação da hidrodinâmica das soluções nós fizemos aqui a comparação da salinidade e da temperatura do medidas por boias argo então nós temos boias argo que fazem todo o perfil de temperatura e salinidade em várias profundidades e comparamos esse resultado medido com resultados previstos pelo Moïd no caso em cada local aqui cada bolinha dessa representa uma boia argo em que nós temos uma comparação e aqui tem uma representação de escalas quando as bolinhas estão com a cor preta eu tenho resultados piores na simulação ou seja maior divergência entre o modelo e os dados medidos quando elas estão nessa cor rosa vermelho significa que elas estão mais próximas dos dados medidos e que o modelo respondeu bem o nosso objetivo nesse estudo foi acompanhar a trajetória de objetos que foram liberados de containers nesse acidente e que foram aparecendo nas praias e sendo recuperados nós fomos chamados a esse trabalho pelo Instituto Argonaut que observou o aparecimento desses objetos e registrou os locais onde eles foram encontrados e aí foi registrando no mapa a localização e as datas em que eles foram recuperados os objetos mais diversos desde mochilas decoração enfeites de natal então todos esses materiais foram sendo encontrados nas praias e estão marcados com esses quadradinhos esse resultado foi feito utilizando a técnica de backtracking em que eu coloco o local onde ele foi o objeto foi localizado então a data em que ele foi localizado e a posição e a gente invertendo as correntes a gente consegue estimar de onde esse objeto teria partido e aí estimar a sua trajetória então ele teria vindo no dia 15 do 8 percorrido as 6 dias sendo levado pelas correntes e chegado em 21 do 8 o acidente mesmo aconteceu em 11 do 8 onde os containers caíram no oceano mas a liberação dos vários objetos de dentro dos containers e tudo pode ter acontecido em data posterior e ter percorrido essa trajetória nesse estudo nós temos a representação de 3 objetos e o resultado do backtracking nós um dos objetos nós observamos que percorre a trajetória que foi apresentada na figura anterior e os outros dois ficam retidos em vórtex junto da região costeira e o backtracking não consegue obter a trajetória adequadamente então um resultado interessante e motivação para continuidade na pesquisa também utilizando outras técnicas de otimização o resultado desse trabalho foi publicado em um congresso e também na revista defected diffusion forum e representou o trabalho do instituto federal fluminense da UERJ o instituto argonauta que participou e forneceu dados e a universidade dos açores em que ajudou na confecção do modelo e nesse resultado agradeço então pela participação no ciclo de palestras ambi-hidro 2020 pelo interesse do nosso trabalho e me coloco à disposição com contato para perguntas e aprofundamentos de pesquisa nesses assuntos de interesse do nosso doutorado ambi-hidro muito obrigado com contato